Bom família, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, mais um desse jogo chamado Back Grimory. No último vídeo eu acabei errando, né? Eu tava às pressas e eu escrevi Back porque faltou L, né gente? E vocês não perdem uma. Bom, mas hoje eu estou aqui pra mais um episódio dessa aventura, né? Aqui no mundo de Black Clover, né mano? Cara, como eu disse pra vocês, é um anime que eu gosto pra caramba. Cara, eu não entendi, velho. Eu ainda não entendo muita coisa sobre esse jogo, mas a gente tá tentando, velho. Enfim, mano, vocês me deram muitas dicas. Vocês falaram que a minha classe era pra eu estar como fazendeiro, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente qual é a raça que vocês falaram, mas era pra eu estar, tipo assim, com uma outra raça. E cara, eu tô como nobre. Não sei se é isso que a gente pega no começo, but eu estou como nobre. E velho, eu não sei que level que eu tenho que vazar daqui, velho, mas eu já tô 70. Se eu não me engano, o level desse jogo é 999. E meu objetivo hoje é ver se a gente pelo menos consegue pegar um Grimório, mano. Eu quero pegar um Grimório, mano, nem que seja na força do ódio, tá ligado? Nem que eu tenha que chegar lá, mano, e sei lá, brigar com todo mundo. Nossa, eu coloquei muito ponto em velocidade. Vamos lá, vamos lá falar aqui com o Parcerovski. E mano, eu tô level 75, um level legal. Parece que o jogo tá funcionando bem melhor agora. Tipo, tô feliz com isso. Parece que o jogo tá bem mais tranquilo então, né, mano? A gente só trabalha aqui catando as batatas de Hag, porque é o que tem na nossa vida. Eu vou tentar aqui fazer mais... Eu acho que eu vou fazer mais duas missões, mano. Se não for... Eu vou pegar um level 90 e daí eu vou vazar daqui, mano. Eu vou ver se eu encontro essa torre do Grimório, né, mano? Porque, tipo assim, é como eu falei pra vocês. Não é a gente que vai lá e escolhe, olha, eu quero esse Grimório. Não, é o Grimório que escolhe a gente, né? Tipo, é meio que algo do destino. Entendeu? Então... Nossa, olha o cara voando ali com a vassoura. Mano, eu queria pegar o Grimório do veterano Magma. Pra pegar a... Nossa, agora eu esqueci. Eu sei que a moto dele tem um nome muito louco. E tipo assim, meio que todo mundo consegue voar com a vassoura, porque, né, são magos? Bruxos? Eu não sei se poderia dizer bruxos, mas são magos. E, ó, mano, vamos lá. Vamos dar ali. Eu tô com 11.600 ius, velho. Que é a moeda que eu vou fazer mais uma vez, que é pra gente pegar ali e levar 90, né? Vamos aqui. Ainda bem que tá bem tranquilo, mano. Pegar a rag nunca vai ficar sem batata, porque todo dia tem alguém pegando batata aqui. A irmã Nini vai ficar muito feliz. Toma. 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 Aí, concluímos a missão. Cara, eu não sei pra onde nós vamos, mas eu vou ali pra frente. Eu vou aumentar a força agora. Aumentei tudo que dava pra aumentar em força. Deixa eu ver o que essa pelota aqui faz. Tá, ela não... Entrando... Ah! É aqui, cara. É aqui onde a gente pega o nosso Grimório. Cadê o... É aqui? Cara, eu não tenho nada. Os caras estão muito loucos, mano. Será que é aqui? Não, mano. Eu acho que não é aqui, não. Eu vou voltar. Nossa, pior que eu tô muito lerdo. Não, é que os caras estão tretando, mano. Eu não quero briga, não. Eu quero paz. Eu não tô vendo a torre do Grimório, não. Eu achei que fosse ali, mano. Porque quando deu a tela de carregamento, tava a torre ali. Vou voltar. Cara, pior que eu acho que é o único lugar que a gente pode ir. Nossa, eu vou voltar ali. Eu queria entender o que esse ponto de exclamação... Ah, missão. Nenhuma missão. Ah, legal. Tá, sumiu tudo. Agora, eu quero ver se eu encontro essa torre. Ah, era só a gente andar reto que a gente encontrava ali a torre do Grimório. A questão é que eu não posso morrer, né, velho? Olha lá. Já vem o cara. Já vem o cara. Vai me matar. Nossa, é meio longe, hein? O outro tá fazendo o cara voar ali. Nossa, olha as animações do Grimório. Da hora, hein? Eu acho que ele tem um Grimório igual o da Noelle. E bom... Seu seu fã não é nóis. Bom, gente. Eu nunca tenho o costume de ficar respondendo a rapaziada. Então, quando vocês veem assim, mano, vai ser muito difícil eu ficar respondendo vocês. Porque eu tô gravando. Então, eu não posso ficar respondendo... Ih, trancaram ali. Pronto. Área segura. Aqui é safe. Deixa eu ver aqui. Bate papo. Saudações. A torre do Grimório abre a cada cinco minutos. Eu tenho o poder de abrir usando magia de aceleração do tempo. Mas isso não custará barato. Eu posso fazer esse trabalho por 55 robux. Tô fora. Falou em robux, tô fora. Vou esperar o tempo ali. Isso aqui fala o quê? Saudações, João Zones. Como eu sei o seu nome, você se pergunta. Eu não sei. Muito bom. Ah, tá. Esse daqui, pelo que eu vi, ele remove o nosso Grimório. Eu não sei se tem outro lugar pra gente ir. Eu vou salvar aqui o meu... O meu Spawn Point. Que é pra já ficar salvo, véi. Deixa eu ver essa água aqui, ó. Mó agona realista, ó. Chama no nado. Eu acho que pode PVP aqui, mas ninguém me matou, não, mano. Agora é aquele negócio. Eu vou ter que esperar cinco minutos. Se o negócio acabou de fechar, eu vou ter que esperar cinco minutos pra eu poder entrar e ver se eu vou conseguir pegar o meu Grimório. Isso se eu conseguir, né? Porque tem a chance de não. Nossa, gente. Começou a tocar uma música aqui, véi. E abriu. Tá, e aí? Não, eu não quero música. Não, eu não quero música. Isso aqui dá direitos autorais. Pronto. Vamos lá. Saudações. Sou eu quem distribui os Grimórios. Eles virão das prateleiras para que eles... Comum, incomum, raro, lendário e mítico. São os que a gente... As chances são de 50% pra um comum. Um pouco comum, poucos frequentes, 35%, raro 10%, lendário 4% e mítico 1%. Você pode... Nossa, véi. O que que rolou ali? Ah, a porta expulsou a gente. Eu tava lendo e a porta expulsou a gente. Ah, legal. Começou a tocar de novo. Vai abrir essa bodega? Vou até tirar a música aqui, mano. Nossa senhora, eu fui expulso. Eu tava lendo o negócio. Não sabia que era desse jeito, não. Porque a cada cinco minutos, véi. Mandado embora. Eu vou girar e vou depois. Eu tento ler. Mas a gente, pelo menos, já entendeu que o comum é 50%, o outro é tanto, e é 35%, o outro é 10%, o outro é 4%, até 1%. É esse que é o número do rolê ali, véi. Nossa, mano. Se eu pegar... Mano, eu nunca tenho essa sorte, cara. Já teve algum jogo que tu pegou mais raro? Porque olhando os grimórios dos caras aqui, ó. Dá pra ver que um ali tem 4, trevos, 3. 3, 3, 3. Cadê? Eu quero entrar, mano. Cara, esse negócio é sacanagem de, tipo, abrir. Eu vou clicar rapidão. Eu nem sei se eu consigo comprar, tá ligado? Essa aqui é a verdade. Tipo, porque ainda tem a chance de eu não conseguir comprar por não ter level ou por qualquer outra coisa. Ó, esse daqui é dourado, mas é 3 trevos, mano. 3 trevos, 3 folha. Um trevo de 3 folha. Aqui, 4. É, não tem ninguém com 5, não, mano. Que é diferentoso. Que é diferenciado. Tem ninguém, não, mano. Não vai abrir? Eu achei que tava tocando a música e ia abrir, velho. Calma aí. Deixa eu colocar aqui de novo, porque não sei. Ó. Tinha começado a tocar a música. Agora eu não sei se é porque o cara apagou. Se abre pra todo mundo. Caramba, o espadão. Só dá pra gente ver muita coisa aqui já. Deixa eu ver. Tem um espadão. Tem um espadão. Tem um cara que tem uma fada, igual a do Yuno. É, eu acho que é só isso mesmo. Caramba, mano. Podia abrir essa budega aiada, né? Tinha começado a tocar a música e não parou de tocar? Vamos! Vamos, 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 vamos. Meu Deus, liberou, liberou, liberou. Nossa senhora, bate papo. Dessa vez eu não vou ficar perdendo tempo, não. Ok, as chances. Você precisa de sorte para conseguir o que está procurando. Vai. E aí? Como é que faz pra eu pegar? Eu sou o único? Ué. Pera aí, eu quero tirar essa música. Eu não consigo pegar, mano? É, eu não tô entendendo. Ahn. É. Ué, por que que eu não consigo pegar? Será que eu preciso ter algum level? Ahn, não. Pera. Ah, eu peguei. Ah, agora eu tenho uma vassourinha. Uh. Vambora. Tome ele. Qual que foi o meu grimório, mano? Nem mostrou pra mim. Mas eu peguei um grimório de... Três. Oh. Ah, é o do espelho. É o do Klaus lá, mano. É o do Klaus que é o do espelho? Eu acho que é, mano. Nossa. Nossa senhora. O que que eu fiz? Meu Deus. Na onde que eu cliquei? Jesus. O que que eu fiz? Não. Eu voltei no jogo, velho. O que que eu fiz, mano? Nossa, eu... Ai, cara. Não conheci 100% do jogo. É uma complicação, velho. Ué. Ah, tá. Eu saí do jogo. Não. Eu vou deixar que é pra vocês verem inteligência do... Ah, pelo menos... Voltei. Pelo menos eu voltei. Vamos tirar aqui. Deixa eu voltar o som do jogo. Pra gente, pelo menos, entender o que tá acontecendo. Agora eu tenho uma vassoura. Que eu posso voar nela. Muito top. Ai, eu gasto... Ai, eu gasto minha magia. Já, já eu vou cair. Se eu cair, eu faleço. Agora eu não sei se eu tenho que voltar pra Hague ou fazer outra coisa. Pelo menos aqui eu tenho o Grimorio, ó. Aqui eu fecho ele. Aqui eu abro e eu tenho minhas habilidades, ó. Vou atacar... Vou atacar a pessoa aqui, ó. Pera, o que que é isso aqui? Missão 600. Nossa, eu não aguento não, mano. Eu vou ter que voltar... Eu vou ter que descobrir aonde que eu upo agora. Eita, pega. Vambora. Nossa, esse daqui voa bem mais rápido do que eu. Ah, eu não sei se é Hague agora aonde eu tenho que fazer as minhas missões. Até porque eu não conheço muito sobre o jogo. Eu tenho que upar. Eu tô leva 92 também. Eu não upei nada do Grimorio, né, mano? Eu acho que eu vou voltar lá pra Hague e upar por lá mesmo. É... Eu vou tentar pegar um levelzinho legal. Eu vou tentar pelo menos pegar level 100 pra ver se a gente desbloqueia mais alguma... Alguma coisa, né, mano? Eu também gastei tudo em... Em... Ah, damage eu acho que acredito que deve ser pro Grimorio também. Deve funcionar pro Grimorio. Mas, cara, muita doideira. Muita doideira. A gente pegou o Grimorio. E tudo certo, véi. Vou pra Hague. Olha aí o cara tentando me acertar. Eu não sei se acerta. Eu nem sei se eu tenho level pra isso. Cara, eu acho que meio que todo mundo deve começar com o mesmo Grimorio, né? Não é tão na sorte. Ó, já tô voltando pra Hague. Cheguei. Hague. Cheguei. Cheguei chegando. Bom, pelo menos a... Aqui eu posso explorar do meu jeitinho, ó. Tome. Teime. Cara, é de boa até pra controlar a vice. Mano, eu vou tentar pegar... É... Vou tentar pegar um pouco mais de level. E vamos ver se eu pegar no level 100 e libero as habilidades ali, véi. Eu tô muito fraco. No level 92 não dá pra nada. Eu quero ver se é isso. Então, mano, qualquer dica, qualquer coisa aí, comenta aí embaixo. Pronto. Estatísticas. Dá pra aumentar a saúde. Tá, eu queria ver se eu pava ali a espécie da estamina, né? Vamos pegar a batata. Pegue ele das batatas. Com licença. Pegue o máximo de batata que eu conseguir, mano. Vai. Boa, mecaizada. Nossa, 99, mano. Tá de tiração, véi. Pronto. Vamos, Dali. Com licença, que eu preciso de batata, meu filho. Vou pegar o level 100 e vou ver se meu Grimório vai liberar mais alguma habilidade. Se liberar, eu sei que o level do Grimório tem a ver comigo e não com o level de, tipo, sei lá, de outra coisa. Toma. Toma. Pronto. Ah, ganhei mais uma habilidade, ó. Eu só não posso usar aqui. Eu vou aumentar em velocidade, mano. Eu quero correr mais rápido. Nossa senhora. É, pelo menos, mano, eu consegui meu Grimório. Acho que meu objetivo foi o concluído. A gente tá level 100 e pouquinho. Logo, logo a gente upa pra mais um pouco mais forte. Eu queria ver o que esse ataque aqui faz, mano. Estou ansioso. Vamos ver. Ah, ele cria meio que um teleporte pra mim. Olha que doideira. Nossa, dá pra mim ter teleportando. Nossa, olha que da hora. Nossa, mano. Muito bom, véi. Nossa, pra mim chegar num lugar muito, muito, muito brabo, véi. Deixa eu ver aqui. Será que eu consigo pegar um outro Grimório? Como é que faz pra mim pegar? Ah, é. É porque pra eu pegar outro Grimório, rapaziada, eu tenho que apagar esse daqui. Esse que é o rolê. Eu vi um negócio sobre isso, ó. Tá, não sei o que. Remover Grimório. Ele já tá meio que falando ali. Sim, é... Yes, I don't remove Magix. 500 mil IUs ou 95 Robux, ele remove meu Grimório. Aí eu escolho. Mas, mano, é isso, velho. Peguei meu Grimório. Tô feliz, né? Não foi um dos melhores Grimórios, eu acho, né? Pela raridade, mas eu gostei. Eu acho que esse Grimório é um Grimório bem da hora. Mas, tropinha, família, é isso, mano. Mais um vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto com o First. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E foda. Tchau.